Domingo de tardezinha Ai, ai, como pescais de canoa Eu levei meus atreparos Pra dar uma pescada boa Eu saí lá do sereno remando minha canoa Cada remada que eu dava Ai, ai, tava um balanço na proa Pra pegar peixe do pão Pra trabalho a gente voa Eu jogo timbona Água que a flechar e a coroa Jogo a rede do grito Ai, ai, um dorado da montoa Foi às quatro horas da manhã Meu cachorro de guarda latiu Levantei para ver o que era Revesti meu casaco de frio Então vi que chegou o mensageiro Amundado no burro surdiu Apiou e me disse bom dia Eu vou tudo a pau Abriu e abriu Uma carta o rapaz me entregou E de novo Amundou e na estrada sumiu Leia a carta pro meu irmão ler Ele leu e me olhando sorriu É convite pra nós e na festa Vai haver um grande desafio O meu pai já correu no vizinho Foi chamar o vovô e o titio Nós cheguemos a pular de contente Lá em casa ninguém mais dormiu Pra quebrar aquele campeonato nem vou E de caso ninguém conseguiu As violas nós faz de encomenda Nosso peito é tratado e sadio Já cantemos três noites seguidas E a moda nós não repetiu Quem repete é relógio de igreja E o triste cantar é o desvio E agora com essa vitória Ainda mais nossas formas no rio Que vocês não devem discutir Se fiemos aqui Foi você que pediu Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem burro empacador Quem tem burro empacador Me chama que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher namoradeira Pode vir que nós namora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira E tem fioleiro em brilhão Os prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira Eu tô de laço dobrado E os violeiro em brilhão O meu verso está quebrado Bahia deu Rui Barbosa Rio Grande Deu Getúlio Em Minas Deu Juscelino De São Paulo Eu me orgulho Bahia No Nomas Se burriga O chão E das coxilhas Ao nisso A ninguém contesta É o brasileiro Que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília O estado de Goiás Meu pagode está mandando O bazar do Valdo Miro Em Brasília É o soberano No repique da viola Balanceio O chão Goiano Vou fazer a retirada E despedir Dos paulistanos Adeus Que eu já vou embora Que Goiás Está me chamando Você me pede Nessa noite Nessa noite Que estamos juntos Que eu fique Que eu fique E que faça Você feliz Peço desculpas Mesmo chorando Eu abro a porta O seu destino Infelizmente Eu não fiz Agora As festas Partiu Vida minha Eu tenho que Deixar Você aqui Jorando Confessa Que sem mim Não dorme Confesso Sem que você Não vou dormir O seu destino Foi reconstruído Por suas mãos Faz dois anos Que não é minha E se casou Ah, quero tanto Mas eu enfrento A realidade Fique esta noite Como lembrança Do que acabou Agora Resta A partir Vida minha Eu tenho Que deixar Você aqui Jorando Confessa Que sem Me Não dorme Confesso Que sem Você Não vou Os passarinhos Enfeitam Os jardins E as florestas São iguais As melodias Vivem na alma Dos poetas Qualquer tipo De canção Sertanejo Popular Serve de Inspiração Como temor Pra rimar O construtor Da floresta Faz seu prédio Na paneira E o maestro Sabiá Faz seu show Na aranjeira Na copada De um pinheiro Canta alegre O pente De fim A tarde Na capoeira Canta triste A juridí Quando ouço Um disparo De espingarda Tenho dó Por saber Que na palhada Está morrendo Um chororó Quando um gavião Malvado Vem chegando De mansinho Atacando Sem piedade Deixa Deixa Viu Viu Canarinho No pomar As lindas Asas Nas mais Variadas As cores Num constante Vai e vem Dos pequenos Beija flores No moinho Tico Tico Enche o papo De fubá E a pombinha Mensageira Foi pra nunca Mais Voltar Voltar Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você quero contar Meu sofrer, a minha dor Eu sou como um sabiá Que quando canta é só tristeza Deixe o galho onde ele está Nessa viola, canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num ranchinho beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Principia um barulhão Nesta viola, canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o chega quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas Como as águas vão pro mar Nesta viola, canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Junto com a gente Mato Grosso e Matias Tchê 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 Voltando pra minha terra Eu renasci Nos anos que fiquei distante Acho que morri Morri de saudade Dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde No velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola finada e na voz Dueto perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusões Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira Amável perfume Eu fui escondado Pelos vagalumes Pois era uma linda noite Pois era uma linda noite de luar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão Amar A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Mas voltei Mas voltei Mas voltei E ao passar E ao passar a porteira E desse meu lugar E desse meu lugar Doente de amor Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mão de amor Desse mão de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Silencio o rumo Para onde foi Muito vagamente Me lembro que sou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Solta a voz Saí de que jeito Se nesse é o rumo Para onde foi E quando a noite Me lembro que estou Tem uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Do que não tivesse a felicidade Deixa a cidade Deixa a cidade Vem conhecer Meu sertão querido Meu reino encantado Meu berço adorado Que me viu nascer Tenha almas depressa Não fique pensando Estou te esperando Para te mostrar Vou mostrar os lindos rios De águas claras E as belezas raras Do nosso luar Quando a lua nasce Por detrás da mata Fica a cor de prata Imensidão Então fico horas E horas olhando A lua banhando Lá no ribeirão Muitos não se importam Com este luar Quem lembra de olhar O luar da serra Mas estes não vivem São seres humanos Estão vegetando Em cima da terra Quando a lua esconde Logo rompe a aurora Vou dizer agora Do amanhecer Raios vermelhados Rios com o horizonte O sol lá no monte Começa a nascer Lá na mata Canta toda passarada E lá na paiada Pia o chororó O rei do terreiro Abre a garganta Bate a asa E canta Em cima do paiol Quando o sol esquenta Cantam cigarras Em grande algazarra Na beira da estrada Vem das borboletas De várias cores Vem beijar as flores Já desabrochados Este pedacinho De chão encantado Foi abençoado Por nosso Senhor Que nunca nos deixe Voltar no sertão Saúde, união, a paz e o amor Tô vivendo numa boa Tô vivendo numa boa Pensa que trem Pensa que trem vai vão Cobra a dor Não via beber Faça o que dá na ter Troca uma noite pelo dia Fazenda cheia Fazenda cheia de gado Dinheiro a duro emprestado Dado o jeito que eu queria Vai lá! Como é que vem? Vem beijar as flores Filho e a ligar Do mulher De vim ao trem No sofrer A mandala de beijar Do dia Poeira Do dia De bater na frente Que me envia Verdeja telada Doida pegada Matinho de mulher E vissos Carrofinado Cantão de notável Cantinho Tô vivendo numa cor Dizem ser minha patroa Diz pra ver o espreito mal Tô no meio da roçada Dormindo de carruçada Pensa que entrei mais vão É bom demais a cobra, meu Cobra, não me ajudou Eu faço vida na dor Troco a noite pelo dia Fazendo a cheia de gado Dinheiro, ajudo, emprestado Pra luz ver o que eu queria Quando eu era quebrado Me via, largado, me via Me via, o trem não subia Andava de beira, eu via Poeira, meu dito da vida Ninguém me queria Cerveza gelada Foi na verdade Um bote de mulher e o bicho Cerveza gelada Ah, mas hoje tem quem quer sim, viu Tchau, tchau, tchau Música Moreninha Querida, querida, querida Que bom morrer Vou sofrer por ti Porque vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Música Música Moreninha Música Talvez não Talvez não faria Talvez não faria Quero morrer Quero morrer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Música Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Nos pais gerais Música Bora, banda Vamos beber, deixa eu ir ao mar Segura Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Música Já não temos condições Para continuar Música Onde eu andei Você andou Onde jurei Você jurou Onde chorei Você chorou Minha proposta Você aceitou Amei demais Você abusou Meu coração Você maltratou Tudo que fiz Você zombou Do que eu é Nem sei Quem sou Vá pro inferno Com seu amor Só eu amei Só eu amei Você não me amou Música Música Era quatro e meia, passava um pouquinho Fosco, clarinho, rasgava o bajão Era o trem noturno que vinha apontando E logo parando na velha estação Meu corpo tremia, meus olhos molhados O meu pai do lado e a mala no chão Beijei o seu gosto e disse na hora O mundo lá fora me espera a paisão Entrei no vagão, corri pra janela E a mala amarela, o lé e o gateiro No trem eu partida, sou que eu buscamente E ali novamente sua mão eu beisei Um pouco adiante de minha casinha E a minha mãezinha de pé no portão Ela não me vive do trem, da corrida Ou me as batidas do velho churrão Um certo senhor da poltrona vizinha Dizia que vinha do Paranazão Me disse também num jeito cortês É a primeira vez que deixe o cercão Ele disse seu conselho e ele me disse Seu moço a belice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar É duro ficar distante dos quais Eu nunca esqueci o que o velho falou O tempo passou e pra casa lutei Quem fica distante jamais se conforma Lá na plataforma meus pais alistei Me sentou comida, abracei ele e ela E a mala amarela, meu filho, eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fome e a mala eu menti Que pena, que pena, era a minha lembrança Eu trouxe herança no seu amor Mas deixa pra lá, eu vou esquecer A herança é você e você já voltou Agora eu quero convidar o meu amigo Robson Santos Lá abertura de Lava Chata Obrigado Cristiano Neves Vamos nós com momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero do meu lado Dois corações apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar, te levar comigo Te envolver, enlouquecer, sem juízo Tá doendo, sofrendo, enlouquecendo de amor Quero teus beijos, teus carinhos, seu amor Tá doendo, sofrendo, enlouquecendo de amor Quero teus beijos, teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corpos, dois corpos, dois corpos, dois corpos, duas almas, não só coração Louca paixão Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar, te abraçar, te levar, te levar, comigo Te envolver, te envolver, te enlouquecer, sem juízo Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Preciso desse amor Preciso desse amor Quero seus beijos Quero seus beijos, teu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Preciso desse amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Grupo Momentos, toca com a gente Por tantas vezes eu menti Até que ela se cansou Agora quem chora sou eu O pranto que ela já chorou Her love I know I took for granted Se eu te walk out of my door Too little, too late to say I'm sorry She's not crying anymore Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso e sonha Diz pra mim que outro alguém Já tomou o meu lugar She's not crying anymore She ain't lonely any longer There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore Enrico Enrico Eu sei que é tarde pra tentar Ela já tem um novo amor Sometimes you know I feel so foolish If I know then what I'm going out Another tear will never fall Cause I give our love my all If we can worry things off somehow Ela não vai mais chorar Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso e sonha Um sorriso e sonha Diz pra mim que outro alguém Já tomou o meu lugar She's not crying anymore She ain't lonely any longer There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Vai Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer Um beijo de abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Solta a voz Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos E aí, amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim E aí, paixão Não 24 horas de amor Quando acordei pela manhã Senti um perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi você sair Com a caixa de ternura E de repente vi você sair Nada mais sem morte Porque morremos Abraçados do desejo Na doação total Perdidos na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormiu Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetindo E neste fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossa alcova Este prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se relou E de repente vi você sair Com a sua obra do seu dor Se agarrar em aqui Se agarrar em aqui Se agarrar em aqui E de repente vi você sair De repente vi você sair Na doação total, perdido na loucura desses beijos Garçom, me trago outra garrada Pai de cerveja, vou ficar sozinho Nessa mesa, eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu cruzo, busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum rexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturar a batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo Toda essa saudade, eu sou apenas um qualquer Bebendo a mulher Nos bares da cidade Derrama a cerveja, derrama Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturar a batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Eu sou apenas um qualquer Bebendo a mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma transa mais Mas não foi assim como eu pensei De repente um vinho, um clima bom Um toque de carinho, aquele som Sem perceber aos poucos me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém Assim Só que eu dormi depois do amor E quando a manhã me acordou Estava sem ela e sem ninguém O que é que a gente faz Quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz E vale o coração da gente E assim da noite brudia Um sentimento por alguém O que é que a gente faz Quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu Com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio De um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Tô num quarto de papel Sem nome, sem interesse É, quem mandou me dar assim Isso é bem feio pra mim Manda outra que eu mereço Manda outra que eu mereço É, vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem nome, sem interesse Sem nome, sem interesse É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço O ruque fugiu do laço Tá debaixo da roseta Quem fugiu de canivete Foi topar com baioneta Já está no cabo da enxada Quem pegava na caneta Quem tinha mãozinha fina Foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira Dando duro na marreta A coisa tá feia A coisa tá feia A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta A coisa tá feia A coisa tá feia De manhã cedo O seu perfume no ar e sala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estala Dois baianos brigando de facão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Espiava por um buraco na sala Eu já conservei relógio A meia noite no fundo da água Sem levantar o tapete Com muita classe tirei o taco Eu já ganhei uma guerra Sem dar um tiro e não é mentira Já fui no fundo da terra E voltei de lá sem fazer buraco Vai pagode, vai pagode Encher o mundo de beleza Levando só alegria Pra dar um tombo na tristeza Meu pagode é um foguete Prepare pra explosão Ele sai da base quente Com capricho e perfeição Um pagode só tem força Quando sai de um peito bom Meu pagode onde passa É só fogo e fumaça Deixa saudade e paixão Cavião da minha foice não pega pinto Também a mão de pilão não joga peteca O cabo da minha enxada não tem divisa As meninas dos meus olhos não tem boneca Cachaça não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinquedo Eu me virei no avesso e não sou pipoca Viola minha viola Cabalete do pau preto Morro com você nos braços de joelho lhe prometo Viola minha viola De jacaranda e canela Na alegria ou na tristeza Vivo abraçado nela Minha viola divina Eu ganho a vida com ela Tem vento que curva a chuva pesada Tem curva de nível secando a enxonrada Tem curva de moça que assanha moçada Caminhoneiro cuidado com a curva da estrada Tem manga de blusa vestido de renda Tem manga e mangueira no quintal da fazenda Tem manga de um eixo que roda a moenda Tem doce de manga pra comer de merenda Tem manga de manga pra comer de merenda Tem mão que conforta e cura doente Tem mão de pilão que limpa semente Tem mão generosa que dá um presente Tem mão de malandro que tira da gente Tem mão de malandro que tira da gente Tem braço de viola e de violão Tem braço abraçando o sufejar da canção Tem braço que arranca o fruto no chão Tem os braços de Deus protegendo a nação Tem da gente tem braço de viola e 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 de viola Tem manda no chão Tem maço onde ele comece Tem manda no chão Tira da gente tem braço de viola e de viola e de viola e de viola Obrigado.